Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 8 de agosto, nós estamos numa terça-feira, né? Interessante, nesse mês de agosto temos alguns santos que são muito, muito bonitos, né? Lembramos aí de São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, e agora temos hoje São Domingos. São Domingos é o fundador da Ordem dos Pregadores Dominicanos, né? Que fazem um trabalho muito bonito no mundo inteiro, e teve grandes santos que marcaram a história da nossa igreja. Mas vamos continuar a ler a Bíblia, né? Os textos são colocados na missa para a nossa consideração. Hoje nós temos mais um trecho do livro dos números, é o capítulo 12, versículo de 1 a 13. Aqui nós temos, então, outro episódio que magoou muito Moisés, né? Moisés tinha uma irmã chamada Maria, essa irmã tinha liderança entre as mulheres, né? A gente vê, inclusive, o Cântico de Maria, é muito bonito. E outro irmão, o Arão, esse Deus tinha escolhido para ser o sacerdote, né? O sumo sacerdote, a família de Arão, portanto, era a família sacerdotal. E o que que acontece? Os três se davam bem. Arão sempre foi o companheiro de Moisés, embora a gente lembra que quando o Moisés ficou no alto da montanha para receber os mandamentos, Arão se deixou levar pelo povo que queria um ídolo, né? E foi ele que fez, então, aquele bezerro de ouro, né? Mas eles se davam bem. E o que que acontece? Aqui, diz a Bíblia, que Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope. E não foi só por causa da mulher, né? E eles vão entrar, inclusive, na questão, por que Deus só fala através de Moisés? Quer dizer, ciúme, ciúme. Olha, como o ciúme e a inveja estragam as coisas, né? O ciúme e a inveja são tristes, meu Deus do céu. Quando entra, por exemplo, uma família, meu Deus do céu, quanto estrago faz, né? O ciúme, sobretudo, mas a inveja também, né? E, infelizmente, às vezes acontece, você vê, na família de Moisés, os irmãos dele, puxa vida, questionando a autoridade, a liderança dele, né? E aí, então, Deus convoca Moisés e Arão e Maria para um encontro, né? E os três se encontram diante de Deus e Deus, então, vai defender o Moisés, né? E vai ficar bravo com aqueles dois, afinal de contas, ao invés de apoiar o irmão, ficam aí ainda questionando por causa da esposa que ele tinha, né? Por causa de liderança. Por que Deus não se servia deles ao invés de Moisés? E aí, então, o que acontece? Maria ficou coberta de feridas. Aqueles dias a Lepra, mas a Lepra, naquela época, não era somente a Ancinise, eram aquelas feridas, ela ficou cheia de feridas, né? E Arão, puxa vida, quando eu ia ver a irmã naquela situação, ela pede para Moisés, Moisés, olha, reza pela nossa irmã, olha, como é que ela vai ficar assim? Desse jeito, vai ser rejeitada pelo povo, tem até as normas já, né? Quando alguém tinha todas essas feridas, era afastado do meio do povo, vivia jogada bem longe, né? Então, Arão pede para Moisés. Agora, veja, Moisés é realmente uma pessoa bonita, né? Moisés não guardou a raiva dos irmãos, né? Nem rancor. Diz aqui, então, Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Bonito isto. E Maria ficou curada pela intercessão, pelo pedido de Moisés. Vamos afastar de nós qualquer inveja, ciúme, não presto. Nós temos de ter um coração bom, saber compreender as pessoas, principalmente, aquelas que estão muito perto de nós. Então, agora, uma bênção para você e sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço. E até amanhã, se Deus quiser.